Agora, quem lembra do Fantomas? O judoka O menino bionic E o divertido Dom Drácula Com certeza vai lembrar de Savamu, o Demolidor Olá, eu sou o Capovilla Jr. e apresento o canal 80 Shows Sejam todos bem-vindos novamente Nesse programa vamos falar exclusivamente deles Savamu e Tadashi Sawamura Que são a mesma coisa Ah, já vocês vão entender isso aí Fica comigo até o final desse vídeo aqui Produzido pela Toei Animation Uma produtora da Toei Company Uma velha conhecida nossa já, né? O desenho Savamu, o Demolidor Foi apresentado originalmente no Japão A partir de 2 de outubro de 1970 Num total de 26 episódios E aproximadamente 30 minutos cada Esse anime era baseado no mangá Kiki no Oni O que num bom português ele quer dizer Demônio do chute, né? Aqui no Brasil o anime foi exibido a partir de julho de 1976 Pela TV Record, no horário das 18 horas E essa exibição permaneceu no ar até 1978 Em 1979, transferiu-se para a TV Gazeta Num horário reservado aos enlatados hipônicos, né? Como o Judoca e Esper Mas ficou poucos meses no ar E só retornou à televisão brasileira em 1983 Novamente pela TV Record Agora sendo exibido às 14 horas Quando saiu definitivamente do ar em 1984 O público brasileiro pirava nas histórias desse lutador aí Num estilo de luta pouco conhecido por aqui ainda O Quick Boxing Chamado aqui na época de Shoot Box Aposta do sucesso no anime aqui no Brasil Era tão grande que ele ganhou uma canção de abertura Exclusivamente brasileira E que se tornou uma peça de nostalgia inestimável para os fãs Tadashi Savamu era um lutador arrogante Que se considerava imbatível Ele era campeão de Karatê, né? Mas ao sofrer uma humilhante derrota perante Soman Esse aqui é um lutador que estava no Japão Para divulgar o boxe estilo tailandês Dessa luta Savamu saiu completamente arrebentado Apanhou pra Chuchu Depois dessa Savamu toma uma importante decisão Que é dedicar-se ao aprendizado da nova técnica rebatizada de Shoot Box O que o leva a ser visto como um traidor do Karatê Principalmente por Shibata O melhor amigo e o principal admirador Savamu começa então a dar provas de que para conquistar um sonho era preciso ser mais humilde Durante o treinamento enfrentou inúmeros problemas Então, depois de um tempo ele retorna mudado Mais maduro e forte Depois que Savamu derrota alguns lutadores tailandeses Vai se tornando uma lenda dos rindis E com seu terrível golpe Salto no vácuo Com o joelhado ele acaba vencendo seus maiores adversários E esse golpe existiu de verdade E eu vou falar disso daqui a pouco O desenho criou uma onda de seguidores e admiradores do Shoot Box aqui no Brasil E com abertura de dezenas de academias pelo Brasil Afinal, a molecada se inspirava na história de superação e humildade de Savamu Sendo que essa onda ajudou a formar o bom caráter de muitos das crianças E alguns brigões também, viu? Mas tudo isso só foi possível graças a esse cara aqui Tadashi Sawamura O Savamu da vida real Nascido em 1943 na Manchuria, lá na região chinesa Ele competia entre os pesos leve e médio durante o ocorrido de suas lutas E foi campeão de ambas Sawamura atingiu números que impressionavam Seu cartel oficial conta com 241 lutas Sendo 232 vitórias, 4 empates e 5 derrotas Só isso Esse número tão grande de vitórias já seria bastante para tornar qualquer um uma verdadeira lenda Não é verdade? Mas o que impressiona é um outro dado Dessas 232 vitórias 222 foram por nocaute E garanto para vocês, nocautes fora de série Seu maior golpe, provavelmente o mais mortal É esse aqui Salto no vácuo com joelhada Que derrubava os adversários assim tipo Sem dó E hoje quem vê esse simpático velhinho aqui com mais de 70 anos Sem conhecer sua história de vida E a história da sua carreira Nem pode imaginar o quanto ele contribuiu para o mundo do esporte Para o universo do entretenimento Para a felicidade de milhares e milhares de crianças Aí pelo nosso mundão Muito obrigado por assistirem esse vídeo até o final Vou pedir para vocês se inscreverem no canal Para dar uma força para nós Não esqueçam de compartilhar Dar o like e comentar Para a gente poder ter relevância aqui no YouTube E ele entender que vocês estão gostando do vídeo e do canal E a gente poder levar diversão para mais e mais e mais pessoas Nesse mundão grandão que está aí fora Muito obrigado Tchau Até a próxima